A amizade, nem mesmo a força do tempo irá destruir Somos verdade, nem mesmo esse samba de amor pode nos resumir Quero chorar, quero chorar o teu choro Quero sorrir teu sorriso, valeu por você existir Amigo, quero chorar o teu choro Quero sorrir teu sorriso, valeu por você existir Amigo, meu amigo, amigo Hoje a minha inspiração se ligou em você A samba mandou me dizer Com outro argumento, qual nesse momento Me faz penetrar por toda a nossa amizade Enclarecendo a verdade sem medo de agir Em nossa intimidade você vai me ver Meu amigo, amigo, hoje a minha inspiração se ligou em você Em forma de samba mandou me dizer Com outro argumento, qual nesse momento Me faz penetrar por toda a nossa amizade Clarecendo a verdade sem medo de agir Bem nossa intimidade você vai me ouvir Fui bem cedo na vida que eu procurei Encontrar novos rumos no mundo melhor Com você fique certo que jamais falhei E ganhei tanta força tornando maior E a amizade Nem mesmo a força do tempo irá destruir Somos verdade Nem mesmo esse samba de amor pode nos resumir Quero chorar Quero chorar, quero chorar no teu choro Quero sorrir teu sorriso Valeu por você existir, amigo Meu amigo Quero chorar no teu choro Quero sorrir teu sorriso Valeu por você existir, amigo Fianni Foi bem cedo na vida que eu procurei Encontrar novos rumos no mundo melhor Com você fique certo que jamais falhei Pois ganhei muita força tornando maior A amizade Nem mesmo a força do tempo irá destruir Somos verdade Nem mesmo esse samba de amor pode nos resumir Olha que eu quero chorar Quero chorar no teu choro Quero sorrir teu sorriso Valeu por você existir, amigo Meu amigo Quero chorar no teu choro Quero sorrir teu sorriso Valeu por você existir, amigo Valeu por você existir, amigo Valeu por você existir, amigo Cleve Augusto, Lijama Falcão e Bicudo Obrigado